Olá, sou Cristina Sarraf. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui ligados a FIAL. E esse momento histórico começou com a direção da FIAL recebendo o acervo do professor Canuto e junto desse acervo, com muitos livros, escritos. Mas algumas coisas foram conservadas, entre elas essas cartas. Eu posso falar isso porque estou inserida nesse projeto. Esse projeto tem um departamento específico da FIAL chamado Centro de Documentações e Obras Raras. O trabalho ali é honrado. Eu quero dizer assim, me sinto honrada realizando esse trabalho. Porque é o contato que se está tendo com algo que não se imaginava, com a letra de Kardec, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. O interessante é que esse projeto foi estabelecido com um critério de que essas cartas estarem organizadas, preservadas, porque é um papel do século XIX e tudo tem um trabalho muito específico de conservação. Mas para que você possa nos ajudar, na medida em que esse projeto é muito caro, ele precisa de aparelhos específicos, precisa de alguns profissionais também muito específicos. E você poderá ser uma das pessoas colaboradoras desse projeto que, sinceramente, vai trazer não só conhecimento sobre a pessoa de Kardec, mas muitas informações que não se tinha sobre o próprio Espiritismo e no entendimento que Espíritas e não Espíritas vão ter. Não só a respeito do codificador, mas de toda a obra da codificação. Ajude esse projeto. Você vai se sentir muito feliz e muito honrado com isso. Faça a sua inscrição através do site catarze.me barra cartas de Kardec. Seja um colaborador. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.